Graça, mas se na minha jornada a minha esperança vier a faltar Certo estou de que tudo que tua palavra me disse fazer Não poderei abraçar se em mim não contar com o perdão de crer Mas bem por isso caminho na fé que um dia tu vai me atender Percebi que o teu tempo difere do meu tempo humano de ser Eu quero crer em mim que o teu amor me ajudará a caminhar aqui Que o teu carinho, o teu afeto estarão em mim Pra poder te exaltar e assim vou cantar Eu preciso saber que ainda tenho um grande amigo Pergunto pois me sinto tão sozinho Oh Senhor, vem fazer minha alma sem ti, teu poder A minha dor é tão grande, parece que não vou conseguir resistir Pois que cadulha tamanha jamais esperava o que vou fazer Quando aprendi que de Deus o amor derramado em todos os corações Não vem por mim que gerado no vento e da graça a duas nações Uma nação de vitória Uma nação de vitória e outra nação que nasceu pra trair Quando Deus talpou como seu filho Eu quero ser fiel e fazer da tua força no escudo Eu quero ser fiel e fazer da tua força no escudo Defender-me das fraquezas deste mundo Semelhante a Jesus Um exemplo de luz e de glória Eu te amo Sou fraco, eu confesso, mas te amo Me livra dessa luz Já eu te clamo E assim gozarei Um caminho excelente De paz É minha capaz de assim Aí se...